O que é que vocês dois fazem juntos? Rezam. Colley, poderia fazer um café para nós? Qual você quer café? Fale comigo, grande espírito. É hora de colocar as cartas na mesa. Vamos jogar cartas? Ele não quis dizer... Deixa ele falar. Eu estou escutando. Fantasma. Deixa ela falar também. O que? Ela tem muito o que falar. Ela teve o bebê. Meu garoto. Dela. O relógio na parede é seu? É. Meu tio e eu o construímos na Pensilvânia. Tira isso da minha casa. Ele me deu o relógio, Cole. Cole, eu gostaria de falar sobre esta família. É. 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 Pode me explicar por que você destrói uma coisa que não sabe fazer? Eu adorava o relógio. Pode continuar com o que estava falando. Para quê? Você é só um pistoleiro. Vá em frente, use essa porcaria. Não, Cole, pare. Fala a boca, Cole. Cole, cole só. Uma perfeição que envolve todos um cretino estraga. Cole, por favor, não sabe. Marcos podem matar fantasmas, se é isso que você quer saber. Cole, me desarma. Você, por acaso, já teve uma mulher que desejasse muito? Já. Então, quem era ela? Cole. Você tem coragem mesmo. Não! Desculpa, Cole. Eu não admito essas coisas. Eu amo o Wayland. Cala a boca, Cole! Fantasma, você já viu o meu filhinho? Vai buscar o meu filho? Não, você está bêbado demais. Vai buscar? Não vou.